Ó, vamos ver se dá pra ver o jurapeda aqui. Olha lá ele, olha ele, mano. Ah, dá pra ver um pedacinho. Que massa. Subindo. Quinta-feira, dia de treino na trilha do Mirantowski. E a preparação, né, pro Cambotas. Eita, tava com o número na minha cabeça, mas não lembro se falta 12 ou 10 dias. Mas não lembro, eu sei que tá chegando perto. Pra quem não sabe, a gente vai pra Minas Gerais correr. Uma prova lá. 45 km, com 2.500 de altimetria. E a gente gosta de subir, né? A gente gosta de sofrer. Faz parte. E a gente tá nesse preparo, cara. Os últimos dias. A reta final. E eu tô fazendo uma coisa que eu normalmente não faço. Que é baixar bem o meu ritmo. Tá. Normalmente eu treino forte na corrida. Forte na bike. E até os últimos dias ali. Porque normalmente é como eu me sinto melhor. Pra correr. Mas, dessa vez a gente tá fazendo diferente. A gente deu uma baixada na intensidade. Deu uma relaxada. A gente não vai fazer fortalecimento. Fortalecimento que a gente fez. O último dia foi ontem. Quarta-feira. E... Aí vai ser sexta-feira. Eu não vou fazer fortalecimento. E nem na semana da prova. Que é semana que vem. Né? Então são... Hoje é quinta. Contando com hoje. Quinta. Sexta. Sábado. Domingo. Domingo. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Dez dias pra prova. Opa. Bom dia. Bom dia. Então nesses dez dias. A gente vai pegar leve. Né? Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E como a Mons vai ser a Mons. O Cambotas vai ser a última prova nossa do ano. O cara tá bem. Bem aliadinho. As pernas descansadas. Pra poder fazer uma boa prova. E... Se tudo der certo. E tudo vai dar certo. Pegar uma colocação muito boa. É isso aí. A gente sempre buscar a evolução. Sempre. Sempre. Então eu tô tentando também. Trabalhar bem a cabeça. Porque a minha cabeça. Eu descobri lá na Mons. Que é mais fraca. Do que o meu corpo. Por enquanto. Né? Eu tenho que ter mais cabeça. Mais mentalidade. Mais punk rock. Tem que honrar. Que tatuado aqui. Que tá tatuado nas minhas Mons. Stay hard. É. Aguenta firme. Ó. Trilhinho do mirante. Sai aqui no meio. E vamos subir. Eita subidinha brava. Vamos embora. Ó. E quando eu falo. Diminuir o ritmo. Não é parar tá. Porque. Pelo menos eu acredito que. Quanto mais parado a gente fica. Pior é. Mais a gente vai enferrujando. Então. A gente vai diminuir só. Termina todo dia. Mas com uma intensidade bem mais baixa. Mais uma intensidade bem mais baixa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se diga no liso rapaziada. E é com esse visual Que a gente encerra o vídeo de hoje E eu vou deixar uma pergunta pra vocês Responderem agora no final Qual a estratégia que vocês usam na semana da prova Na última semana da prova, nos últimos 15 dias da prova Ou no mês, talvez Deixa aí nos comentários Vou adorar saber E quem sabe até usar alguma dessas alternativas Que a gente tá sempre aprendendo E buscando evoluir Uma mão lá pra outra, a gente pode te ajudar Que dia, cara Olha o girapelo Nossa, que saudade de subir essas montanhas Garovão lá embaixo Crista Vambora Se curtiu o vídeo, deixa um likezão Se inscreve no canal E até domingo, tchau